E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje aqui, nós vamos aplicar uma manta para impermeabilizar aqui para não entrar água entre a parede e o telhado. Entendeu? E para isso, nós vamos usar alguns materiais aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Onde eu vou aplicar ela e os materiais que eu vou usar para poder fazer serviço para não entrar água lá dentro de casa, naquele espaço que fica entre a telha e a parede. Qual procedimento você deve fazer para não acontecer a infiltração de água. Então vamos lá ao vídeo. Obrigado. Fica com nós aí, viu? Veja bem, você vai comprar esse Cica Multicel, um impermeabilizante. Ele é usado justamente para você aplicar aqui, ó, nessa parte aqui do reboque da telha. Você vai passar o líquido aí, né? E o que você vai usar para passar o líquido? Você vai pegar uma latinha de manteiga assim, com um pincel desse aqui, ó, para você chegar e passar aqui, melar bem meladinho e vir com essa manta por cima, entendeu? Eu aplicando onde está a infiltração, onde está acontecendo a infiltração. Você está vendo aqui, ó? Aqui, ó. Você passando isso aqui, acabou. Não entra mais água nessa... Nessa parte do... Do telhado, entendeu? Você está vendo aí? Vou aplicar aqui e vai ficar topzinho. Você precisa pegar alguma coisa para você limpar aqui, ó. Aí você passa aqui de boa. Você tira toda a poeira, ó. Tirando a poeira, aí você vem aplicando esse produto aqui que vocês vão ver. Vou aplicar ele, depois vou colocar a manta. Para isso o sol tem que estar bem quente, a parede tem que estar bem quente para ele fixar, entendeu? Bastante. Para essa manta fixar em cima do líquido que eu vou passar, né? Com a impermeabilizante. Manta é um... É tipo uma manta asfáltica. Então, beleza. Obrigado. E é jazinho que vocês vão ver o trabalho concluído, beleza? Está aqui, ó. Já coloquei o líquido aqui dentro. Agora eu vou passar ele lá, né? Lembrando que vocês, quando for pisar no telhado, vocês usam uma... Eu que já sou um pouco mais experiente, eu estou usando essa tábua fininha aqui, né? Para ir lá em cima do telhado, eu sei já mais ou menos onde é que eu devo pisar. Mas vocês usam uma tábua de 30, viu? Porque como o telhado é frágil, muitas vezes acontece de quebrar e você se machucar. Então, é isso aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Você vem passando, é de boa. Olha aí, ó. Você passa bacaninha. Bonitinho, ó. Tudo bem. Ela vai permeabilizando aqui. Quando a manta vinha, ela vai grudar. Legalzinho. Quanto mais quente o sol, melhor para ela fixar a manta. Entendeu? Em cima desse produto aqui. Lembrando que você não pode aplicar essa manta só em cima do reboco e da telha do jeito que está, não. Tem que passar esse líquido aqui, esse cica aqui. Entendeu? Então, está aí. Apliquei o produto, né? Agora você vai esperar ele secar um pouco. Depois que ele pega um solzinho quente e que ele terminar de secar aí, aí você vem com a manta por cima, aplicando ela, viu? Agora eu trago para vocês o resultado aí, beleza? Não esquece aí de deixar o joinha nesse vídeo aqui, viu? E aí, pessoal. Secou. Pegou um tempinho de sol aqui, uns 15 minutinhos. Já secou, bacaninha, ó. Está só no jeito de aplicar a manta. Você chega aqui na mantinha, ó. Aí bem que tem uma capazinha, ó. Que você tira uma películazinha aqui, ó. Essa película aqui, você tira ela. Está vendo? Aí aqui, vai colar lá, entendeu? Agora vamos colar. E eu vou voltar com ela prontinha aí para vocês, doutores. É aqui, ó. Você vem com ela aqui, ó. Está vendo? Ela vem colando aqui de boa. Ó. Entendeste? Você vem aqui, ó. O bom mesmo era se tivesse um maçarico para você aplicar. Meter um fogo aqui em cima. Entendeu? O resto é uma maçarica que era bom demais. Porque aí é que ela grudava mesmo. Prontinho. A mantazinha foi aplicada, beleza. Está bem grudadinha na parede agora. Não tem mais infiltração de água. Então é desse jeito aí que a gente faz a aplicação dela. Você não tem esse problema de vazamento aí no seu esterado. E é isso aí. Deixe seu joinha. Compartilhe aí. E ajuda nós aí. Vamos chegar aos mil inscritos aí no nosso canal aí. Valeu. Falou, galera. Abençoada. Até mais. Até o próximo vídeo. E aí E aí